Olá, amigos! Esse vídeo fecha a série em que eu falo sobre todos os tipos de governos básicos. Então, esse é o vídeo sobre libertarismo. Também você pode chamar de libertarianismo, mas eu sou a favor de usar o mínimo de letras possíveis. Então, o que seria libertarismo? Eu não vou explicar a história do libertarismo, mas como funciona o objeto libertarismo e como você pode identificá-lo, assim como eu fiz nos vídeos anteriores. Então, nós vimos a diferença entre socialismo e capitalismo, libertarismo se encontra no capitalismo, ou seja, são normalmente a favor de Estado mínimo, que o Estado interfira o mínimo possível no mercado, que o Estado interfira no mínimo nas leis fiscais, ou seja, que cobre o mínimo de impostos, assim como os conservadores. Porém, eles também se diferenciam na direita entre os conservadores e os libertários, pois o último citado, ele normalmente é contra leis morais. E por que eu utilizo a palavra normalmente? Você tem que entender que, após todos esses aspectos que eu te expliquei, não existe a pessoa conservadora, não existe a pessoa libertária, não existe a pessoa comunista, não existe a pessoa liberalista social. O que existem são coordenadas políticas, e cada pessoa vai pegar pontos de cada uma que lhes agrade mais para formar sua identidade política. Então, sua identidade política pode estar no quadrante dos libertários, mas você pode diferenciar de algumas coisas entre outros libertários, assim como você pode ser um conservador e discordar de outros aspectos de outros conservadores. Assim como um conservador pode concordar com um libertário, um libertário pode concordar com algo que um comunista concorde, um comunista pode concordar com algo que um conservador concorde, um conservador pode concordar com um liberal socialista concorde. Então, você entendendo os objetos, você pode simplesmente identificar qual quadrante que cada um pertence. Então, tendo explicado, libertarismo ou libertarianismo são pessoas que são contra leis fiscais e a favor... Quer dizer, desculpa, e contra leis morais também. Então, eles são basicamente contra o Estado interferir de maneira grave. Eles não são anarcocapitalistas, do qual eu vou falar em outro vídeo, pois esses não acreditam numa forma de governo. Então, esse vídeo, ele sela aí os quatro quadrantes das coordenadas políticas. Então, temos os comunistas, os liberais socialistas, os conservadores e os libertários. Se inscrevam, compartilhem. Até a próxima. Tchau, tchau.